Não é novidade pra ninguém que a garotada do Cruzeiro vive a expectativa de serem relacionados, já que agora fazem parte de forma efetiva do time principal do Cruzeiro. A galera vai treinar agora hoje, segunda-feira, já treinaram amanhã, terça-feira e quarta-feira, na expectativa, como eu já disse, de serem relacionados pra grande partida entre Cruzeiro e Flamengo no Mineirão. Então, a partir dessa, o Cruzeiro precisa da vitória desesperadamente pra que ele possa se afastar um pouco mais da zona de degola do Campeonato Brasileiro 2023. E eu acredito que o Cruzeiro vai sim vencer a equipe do Flamengo. Com essa expectativa da garotada de ser relacionado, o técnico Zé Ricardo se vê no meio de um turbilhão de dificuldades pra montagem do time pra partida em questão. Por exemplo, o Wesley e o Willian podem ficar de fora dessa partida, porque o Willian teve um choque de cabeça com o adversário, já o Wesley teve uma torção forte no joelho e acaba que passou por exames de imagem hoje. Agora esperam a resposta pra que saiba se terão ou não condições de enfrentar a equipe do Flamengo na próxima partida. Bom, eu estou otimista em relação a esses dois jogadores que vêm se mostrando importantes, embora a dificuldade que todos nós estamos enfrentando. Eu acho que ruim é pior ainda sem eles. O Wesley pode ser que tenha ali do lado direito de ataque do Cruzeiro, pode haver uma substituição, por exemplo, o Wesley fora da lista, o João Pedro relacionado. Talvez isso possa acontecer e, óbvio, ninguém quer que uma oportunidade surja em decorrência da dificuldade, da lesão do outro, do problema de saúde do outro. A oportunidade, acredito eu, que ela tem que aparecer no momento em que eu me mostro suficiente, capaz de assumi-la. Eu é que conquisto a minha oportunidade, mas no futebol a gente sabe que essas coisas acontecem, uns se machucam, outros ganham as oportunidades e muitas das vezes o que ganha a oportunidade nessa lamentável situação acaba se sobressaindo e conseguindo dar sequência no seu trabalho. Também quem vive a maior expectativa é o atacante Fernando, artilheiro das categorias de base do Cruzeiro no ano, com 26 gols, é gol pra caramba, é o jogador mais cotado pra poder participar da partida contra o Flamengo, mas sem pressão. E também pode ficar de fora, quer dizer, já estão de fora da partida contra o Flamengo, o Lucas Oliveira e o Felipe Machado, dois jogadores que entraram e jogaram como titulares, os 90 minutos, aliás, contra a equipe do Cuiabá. São desfalques importantes, mas em contrapartida volta o Jussa, volta também provavelmente o Fernando Henrique, vai passar por julgamento ainda na quinta-feira, o que é um absurdo, né? O treinador fica sem saber o que fazer, já que no dia do jogo ele terá a dificuldade de ver o seu jogador, o seu atleta passando pelo julgamento. Isso acontece com o Cruzeiro, mas tudo bem. A garotada da base, muito provavelmente teremos ali pelo menos dois ou três jogadores desses serão relacionados. Isso aqui não é informação, isso é apenas achismo mesmo. Da minha parte a gente vai aguardar para poder trazer algo um pouco mais concretizado a você, com mais certeza daquilo que nós iremos passar. Por enquanto é só achismo mesmo. No entanto, a acreditação não é para qualquer um, né? Essa que é a realidade. Acreditar que o Cruzeiro vai sair dessa situação não é para qualquer um, não, meu parceiro. Isso é para quem é de verdade, não é para quem é de mentira, não é para quem vai no oba-oba, quem vai no mais ou menos, quem vai na boa. Não, 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 não. A realidade é que o Cruzeiro não é qualquer time, não. E nós precisamos entender isso, precisamos nos atentar para isso, para que a gente possa ter a fé o suficiente de acreditar até o final. Porque o Cruzeirense é isso. Então vamos para cima do Flamengo, com todas as nossas expectativas, de forma positiva terão que ser os nossos pensamentos. Quem não vai no campo, manda para lá energias positivas. Aliás, já foi divulgada a primeira parcial, mais de 20 mil ingressos já foram adquiridos, setor amarelo inferior e superior esgotados já. Então a torcida do Cruzeiro, marcando presença mais uma vez, teremos aí mais ou menos 40 mil torcedores no Mineirão, só aqueles que acreditam que vão no momento da dificuldade. Porque falar que ser Cruzeiro é bom demais. Quando tudo está correndo muito bem, é muito fácil. Agora ir lá correr, torcer, empurrar o time no meio da dificuldade, no meio do turbilhão de problemas, é que a gente vê quem é quem de verdade. Repito, é para qualquer um não, parceiro. É só para quem é de verdade.